A vitória do Corinthians diante do Oeste e fez o timão disparar na liderança do Grupo D com 17 pontos, 6 a mais que o segundo colocado, Água Santa. Veja o gol com a narração do Celso Cardoso. Olha só o levantamento, Danilo tentou, passou por todo mundo! Gol do Corinthians! Na sobra de bola, aos 45 minutos, Rodriguinho, Rodriguinho, Rodriguinho faz Corinthians 1, Oeste 0. Nos três jogos nós fizemos, nos quatro jogos, nós vencemos dois, empatamos dois no final do jogo. E se tu disser assim, isso em termos emocionais não é legal. Em compensação ele mostra um outro lado, mentalmente muito forte, muito focada, porque ela não deixa de jogar até o final. E jogos são 90 mais o acréscimo da arbitragem. E quanto manter o nível de concentração que tu constrói, constrói, bate, bate, e esse bate, bate é 70% de pós de bola, é quase 600 passes para ter uma melhor escolha jogando em casa, pressionado. Não por sorte, vou repetir de novo, porque não acredito e porque não faço, porque ela tem construído ao longo do jogo esses resultados. Se está abaixo ou não daquilo que eu esperava, está um pouquinho acima. Para mim está um pouquinho acima. Não, Flávio, o Tite tem razão, ninguém esperava que o Corinthians pudesse fazer essa campanha. Está marcando gols em cima, foi assim contra o 15 para Cicaba, gols 46. São Bento. São Bento, gol também aos 46. Cobressar o gol aos 46 e agora contra o Oeste. O jogo foi ruim, foi ruim. Cheguei a ficar irritado em determinados momentos no jogo, porque estava ruim. Sim, o Corinthians não jogou bem, mas foi melhor do que o Oeste e por isso mereceu a vitória. E aí o Corinthians está fazendo gols em cima, foi assim contra o 15 para Cicaba, gols 46. São Bento. São Bento, gol também aos 46. Cobressar o gol aos 46 e agora contra o Oeste. O jogo foi ruim, foi ruim. Cheguei a ficar irritado em determinados momentos no jogo, porque estava ruim. O Corinthians não jogou bem, mas foi melhor do que o Oeste e por isso mereceu a vitória. E aí o Corinthians está pontuando, né Flávio? Para quem esperava o caos, é o melhor grande de São Paulo. É o melhor do campeonato. É o melhor do campeonato. Então, o Corinthians perdeu seis titulares e continua bem. E ainda não está jogando o caos e não está jogando o Elias. Tem um jeito definido de jogar, tem uma ideia tática definida, isso ajuda muito. E vai ser protagonista no Campeonato Brasileiro, vai brigar na Libertadores. O Corinthians está sossegadinho. Está com o boi na sombra, está tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você quer ir?